Oi gente, tudo bom? Pessoal, hoje eu vim fazer um videozinho rápido. Muita gente lá no meu Instagram falaram assim, meninas, meninos, meus adolescentes aí, minhas crianças que estão me assistindo, pra mim tá ensinando a fazer aquele suporte novamente do pallet de arame. Pessoal, é aquele arame, geralmente é arame que a gente acha, né? Aqui no Berlândia, pessoal, a gente chama ele de arame rígido. Eu não sei na cidade de vocês, é aquele arame flexível, ó. Arame de energia, a gente chama ele de arame rígido, tá? Tem ele azul, tem ele preto, qualquer vaso, tá, pessoal? Segurança 100%. Isso aqui a planta pode ficar pesada, pode ficar pendente, tá? Isso aqui aguenta até 10 quilos, porque eu tenho planta ali pendurada e ela pendeu e o vaso não quebrou o suporte. É fio, ó. Fio rígido de energia. Mas desde já aí, pessoal, deixa um joinha pra mim. Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito, tá? Pra tá dando uma força aí, pra tá ajudando o crescimento do meu canal. Meus novos inscritos aí, muito obrigada, tá? Meus inscritos, só gratidão. Quem tá chegando, se inscreve, pessoal, deixa de inscrever no meu canal. O que vocês vão fazer? Isso aqui eu já medi, deixa, geralmente, pessoal, que eu não deixei, não. Porque eu já tenho noção aqui do tamanho do vaso, aí eu já tenho um monte de fio cortado desse tamanho, tá? Que geralmente eu compro o vaso meia lua desse tamanho, então eu já medi. Mas olha aqui, ó, ponta com ponta. Aí você só vem aqui, ó, encaixa certinho. Aqui, desculpa aí, gente, tá leve o substrato. Ó, aqui, ó. Vem cá. Aí você vai fazer a dobrinha aqui, ó. Ó. Fiz a dobrinha. Fiz a dobrinha, pessoal? Vou deixar aqui, tá marcadinho, né? Aí eles me pediram pra me ensinar a fazer do vaso em redondo, vou ensinar também. A dobrinha tá pronta aqui, então vamos lá no vaso em redondo. A mesma coisa, ó. Esse fio eu deixei passar um pouco. Ó, vem cá. Ó. A gente tá pegando aí, né? Aí aqui eu faço a dobrinha aqui, ó. Aí vocês escolhendo, vocês fazem a dobrinha, tá? Eu vou fazer a minha aqui. Ó. Feita a dobrinha. Eu vou explicar pra vocês por que que eu deixei passando esse fio aqui, tá bom? É, vamos lá, vamos lá no pallet que eu vou ensinar pra vocês lá como é que monta no pallet. Beleza? Vamos lá dar segmento lá. Pessoal, eu vou dar continuidade aqui pra vocês. Deixa eu ver se vai dar pra explicar certinho. Vai dar assim, ó. Já tá medido, né? Vou passar o fio aqui, ó, por trás, ó. Passa o fio por trás, os dois, ó. Aí vocês veem que pega essa pontinha, ó. Pegou essa pontinha, ela passou pra cá, né? Vocês vão levantar pra cá, ó. Pra dentro do pallet, ó. Essa aqui, pessoal, ó, é, você não pode deixar de dar essa voltinha aqui não, tá? É onde que sustenta o vaso. Aí vocês deixam do tamanho que vocês quiserem. Deixa pra cortar depois, porque fica melhor pra vocês, é, é, como é que fala? Ajustar. Se ficar folgado ou se ficar maior, aí vocês ajustam, porque o arame é flexível. Ó, dobrei, né? Vamos ver como é que ficou o vaso aqui. E dá pra ajustar, tem um pedacinho sobrando ali. Olha aqui pra vocês verem, ó. Coloquei certinho, ó, tá firme, né, ó. Ó, prontinho. O primeiro suporte, ó, escondidinho, ó, o arame, não tá aparecendo. Se vocês não quiserem que apareça ligeiramente, ninguém vai olhar aqui atrás, né? Vocês, chega ele mais pra cá, ó, pode puxar mais, tá? Mas aqui não tem problema, não, ninguém vai caçar o arame, né, ó. Bonitinho. Eu vou tirar esse aqui rapidinho e já vou fazer o redondo pra vocês entenderem também como é que faz o redondo. É o mesmo processo, tá? Mediu lá. Medido, né, ó. Ó, passei pra cá, lembra que eu deixei um pouquinho maior? Ó, dobra pra cá, ó. Ficou essa ponta aqui, vocês puxam pra cima, ó. Ó, puxa pra cima. Deixei maior, por quê? Se ficar apertado ou se ficar folgado, eu ajusto. Vamos lá. Olha aqui. Só encaixar. Só que eu achei ele meio folgado. Aí, o que que a Joana faz? Se quiser deixar assim, gente, tá firme, ó. Vocês veem que o arame tá escondido aqui. Só que eu quero esconder ele mais pra trás. Esconder essa parte aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu tô achando ele meio folgado. Eu sou chata, né? Ó. Chata comigo mesmo, gente. Ó, vou trazer ele pra cá. Vou puxar um pouquinho pra cima, que ele é maleável. O meu arame é maleável, ó. Isso, aí. Ficou grande aqui? Se vocês quiserem deixar desse tamanho, pode. Mas eu não quero. Eu quero deixar ele mais curtinho. Como eu já ajustei, né? Aí, eu venho cá, ó. Corto o arame. Mas essa voltinha pra cá, do arame, é muito importante, tá? É onde vai... Sustenta. É onde vai deixar o suporte bem fixo. Esse tá show do vizinho, pessoal. Gente, eu quero mandar um recado pras meninas que tem meu WhatsApp aí. Meu celular quebrou a tela. Eu tô olhando aqui, tô até gravando, mas não rumo. Tá quebrada a tela, tá? Se eu sumir aí das gravações ou alguma coisa, é porque eu tô sem celular. Eu tô com medo dela apagar. Oi, gente. Sumiu aquela parte do arame aqui. E eu gostei mais porque ele ficou mais fixo, ó. Vocês podem puxar aqui, ó. A planta pode pender. Que ela não vai cair. Tá bom? Vocês viram, ó. Joana é meio doida. Ficou escondido o arame. Aqui, ó. Vocês podem esconder todinho o arame. Pode ser azul, arame azul, arame preto. Mas eu gosto do preto, de comprar o azul preto. Eu tenho muito arame preto que eu achei. Aqui tá fazendo sozinho, mas eu acho que tá dando pra vocês verem aí. Olha, gente. Tirou tanto que esse suporte é porreta. Ó, tirei. Aqui, gente. Olha que bonitinho. Eu vou deixar esse... Ah, é homem. Ah, é que fofinho. E aí, gostaram? Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Não precisa ter vergonha. O bebezão tá aqui. Gente, bebezão, quebrou minha mala? Olha que bonitinho ficou. É um suporte de muito fácil de fazer, né? De muito fácil de fazer. Não, desculpa, pessoal. Vou tirar o celular aqui. Muito fácil de fazer. Qualquer dúvida, não tenha vergonha de me perguntar. Eu explico passo a passo. Eu faço até um vídeo aqui individual. Mando lá no meu message. Mando lá no... No Instagram. Não tenha receio de perguntar, tá? É... Esse aqui também é, ó. E tá firme, ó, gente. Pode puxar. E essa planta aqui tá pesada. É um suportezinho também de arame. Então, não tenha vergonha de perguntar, não, tá? Vou estar sempre aqui pra ajudar vocês. Se uma pessoa tiver dúvida, eu vou estar ensinando. Qualquer vaso redondo pode estar fazendo. Meia lua. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí que tiveram dúvida. E pra quem também tem interesse, né, pessoal? É... Um abração. E deixa um joinha pra Joana. Se inscreve no meu canal. Espero ter ajudado vocês. Um abração, tá?